Esta exposição apresenta a obra e a vida de Manuel Guimarães, um cineasta neorrealista português que fez obra, sobretudo nos anos 50, 60 e 70, e que foi o iniciador do neorrealismo no cinema em Portugal, embora tenha ficado bastante desconhecido durante muito tempo, talvez por ter morrido cedo, em 75, logo após ver surgir a liberdade que ele tanto desejava. Foi um realizador que combateu o regime estética e ideologicamente, o regime fascista, e que por essa razão foi muito sacrificado pela censura comercial da época, e viveu com grandes dificuldades e teve que trabalhar em várias áreas. Ele era de formação pintor, mas cedo o enverudou pelo cinema e realizou oito longas metragens e vinte documentários. A CIDADE NO BRASIL O último filme, ele não pôde concluí-lo porque morreu antes do seu final. A exposição apresenta uma série de documentação que encontramos no seu espólio existente na Cinemateca Portuguesa, e também no arquivo de Ponta Delgada, e noutros sítios também, a correspondência, fotografias, uma imensa informação que até hoje era desconhecida e que acho que vai revelar um novo autor nos 100 anos do seu nascimento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL